Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas, eu sou o professor Eduardo Augusto, agora aparecendo nos vídeos, diz aí o que você está achando aqui nos comentários, está curtindo esse novo formato? Espero que sim, o cenário está meio pobrinho, que eu digo assim, sem nada aparecendo, tem que melhorar a iluminação, mas logo logo a gente dá um jeito em tudo, devagarzinho, passo de cada vez, tenho certeza que as coisas vão melhorar, não só aqui, com vocês também, todo mundo estudar junto comigo, certo? Seja bem-vindo ao canal Matemáticas, como eu falei, sou o professor Eduardo Augusto, vou te ensinar matemática e a gente vai resolver a quinta questão dessa prova, você já viu as outras? Se você não viu, só clicar nessa letra aí, a playlist está ficando completa, caso ela esteja incompleta, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo, tenho certeza que você vai gostar, tem muito conteúdo legal. O enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, mas como tem uma equação aí, vai ficar um pouco complicado de ler, talvez, mas se você quiser ver esse conteúdo também em outro lugar, tem lá no site de Matemáticas, tem muito conteúdo bacana, dá para você estudar legal comigo, certo? Então a gente vai resolver uma questãozinha aí, bem legal, de matemática básica. Vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui comigo, ok? Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Eu já tinha dado um spoiler que é de matemática básica, né? Que tem, envolve raiz quadrada, dá para a gente racionalizar, mas também dá para fugir da racionalização. Agora, se eu falei um palavrão para você do tipo racionalização, dá uma olhada no meu curso, é só clicar nessa letra aí que tem um curso de matemática básica bem legal, que eu tenho certeza que quando você pegar esse tipo de questão, você vai adorar, porque ela é como se fosse uma revisão. E aí, é só praticar que eu tenho certeza que você vai acertar, vai ser até um passatempo, beleza? Então vamos resolver essa questão aí, bem tranquilo. Então temos aí, quinta questão. Considere o número e tal que? E aí vem a equação, essa equação aqui, né? Por que é uma equação? Porque tem uma igualdade, se não tivesse igualdade, seria a expressão matemática, mas como tem igualdade, é uma equação. E aí vem aqui a pergunta, né? A continuação denunciada. Então o valor de E, a gente tem que descobrir o valor de E, feitas as devidas operações e simplificações, para quem não manja da parte de matemática básica, dá uma tremida aí. Corresponde a quanto? Não precisa tremer, vem aqui comigo. Vou copiar tudo isso daqui para a gente começar a resolver aqui embaixo. Vamos resolver essa questão, mas eu te chamei aqui para conversar porque é o seguinte, se você reparar bem, todas essas raízes quadradas não são raízes quadradas exatas, ou seja, não dá para tirar da raiz. A gente tem que encontrar algum jeito de desenvolver isso, porque a resposta dá um número exato. Então vamos desenvolver como? A gente vai começar fatorando os números que estão dentro das raízes, tá? Por exemplo, o 2 não dá para fatorar porque ele é um número primo, então não dá para fazer nada com ele. A gente vai fatorar o 8, o 32 e o 128, beleza? Então vai ficar E igual a, vou copiar tudo isso aí de novo, mas só colocar essa fração aqui, então vai ficar 8 raiz de 2, porque raiz de 2 não dá para fazer nada, mais a gente fatorando o 8, o 32 e o 128, então vai ficar o seguinte, 9 raiz de quanto? De 2 ao cubo, mais 10, o 32 é quanto? A gente fatorando ele, é 2 à quinta, mais 11 vezes raiz de 128, ou se a gente fatorar o 128, é 2 à sétima. Tá, mas a gente, tudo isso dividido por raiz de 2, mas a gente precisa tirar o quê? As raízes, né, para que a gente consiga deslanchar nossa simplificação e operação, né? O enunciado já mesmo disse. Vamos fazer o seguinte, lembrando que quando a gente tem raiz quadrada, vou copiar aqui, 8 raiz de 2, então a gente vai trabalhar com esse 9 raiz de 2 elevado ao cubo. Quando a gente está trabalhando com raiz quadrada, a gente tem que tirar os pares, então a gente tem que lembrar de uma potência, das propriedades das potências e também de raiz quadrada. Então, nesse caso, a gente já fatorou os números, então deu 2 elevado ao cubo, o 8. 2 elevado à quinta, o 32. E 2 elevado à sétima, o 128. Mas a gente agora tem que separar eles em duplas. Então vai ficar o seguinte, 9 raiz de 2 elevado ao cubo é 9 raiz de 2 vezes 2 vezes 2. Ou então, a gente já separando em duplas, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Lembra daquela propriedade da potência? A gente tem a mesma base, a gente conserva a base e soma as potências. Então vai ficar 2 aqui embaixo, 2 mais 1 que está aqui, então volta a ser 2 ao cubo. Então a gente separou em dupla. A gente vai fazer esse mesmo raciocínio com 2 elevado a 5 e o 2 elevado a 7. Então vai ficar 10, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Por quê? 2 mais 2, 4, mais 1, 5. A gente está só separando isso. Mas, vou aumentar essa reta aqui, 11 raiz de 128 é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Então falta 1 aqui, então 2 sozinho, sem ser o quadrado. Beleza, tudo isso dividido por raiz de 2. Agora a gente vai ter que fazer o seguinte, tirar essas 2 daqui, que estão em dupla aqui, de dentro da raiz. Então, esse 2 corta com essa raiz, esse 2 corta com essa raiz, esse 2 corta com essa raiz, esse 2 corta com essa raiz e esse 2 corta com essa raiz e esse 2 corta com essa raiz também. Agora, para você entender as simplificações, vai ficar o seguinte, E igual a, passo o traço aí dessa fração enorme, que a gente vai reduzir isso, daí você vai ver. Então vai ficar 8 raiz de 2, que é esse 2, não dá para tirar da raiz, então vai ficar 9, que estava fora, vezes esse 2 que estava dentro, ele vai para fora, então vai ficar 2. Raiz de 2, porque esse 2 fica sozinho aqui dentro. Mais 10, que estava fora, vezes, esse 2 vai sair e esse 2 também vai sair, porque ele foi simplificado com a raiz, então vai ficar 2 vezes 2, e vai sobrar o 2 sozinho aqui, raiz de 2. Mais 11, vezes 2, vezes 2, vezes 2, então 2 vezes 2, vezes 2, raiz de 2, que não dá para tirar da raiz. E aqui embaixo, raiz de 2. Beleza, então, continuando, E igual a, vamos fazer essas multiplicações aí para a gente continuar. 8 raiz de 2, vai copiar, né? Não vai mudar. 9 vezes 2, 18, raiz de 2. Mais 10 vezes 2, vezes 2, vai dar 40, raiz de 2. Mais 2 vezes 2, vezes 2, dá 8. 8 vezes 11, dá 88, raiz de 2. Dividido por raiz de 2. Vou apagar esse excedente aqui. Vamos passar para cá, já que está sobrando espaço, passar para cá, desse lado aqui, então vai ficar E igual a quanto? Vamos passar o traço aqui. E daqui, como é que a gente poderia e tem que fazer? Daria para a gente racionalizar esse raiz de 2 aqui embaixo, porque tem que eliminar ele, né? Ou então, se você reparar bem, a gente tem raiz de 2 aqui, a gente tem raiz de 2 aqui, a gente tem raiz de 2 aqui e também aqui. Daria para simplificar tudo de uma vez com raiz de 2 aqui embaixo. Mas, para você não se complicar e não se perder, né? E não cometer erros depois, nesse caso você vai conseguir resolver aqui. Mas, só para você entender como que a gente consegue simplificar, é o seguinte. Como tem raiz de 2 em todos esses termos aqui, a gente vai colocar o raiz de 2 em evidência. Então, vai colocar assim, raiz de 2 aqui. E vai copiar os termos que estão sozinhos aqui. Então, vai copiar o 8, o 18, o 40 e o 88. Sozinho não, né? Acompanhando raiz de 2. Então, vai ficar 8 mais 18 mais 40 mais 88. Agora, para você que se perdeu aqui, dá uma olhada. Dividido por raiz de 2 que está aqui embaixo, tá? Só para você entender o que a gente fez aqui. A gente pegou esse raiz de 2 que tinham aqui, aqui, aqui e aqui, a gente colocou ele do lado de fora aqui, desse parênteses. Por quê? Se a gente fizer uma distributiva assim, desse jeito, a gente vai voltar ao que era aqui. Raiz de 2 vezes 8 é 8 raiz de 2. Raiz de 2 vezes 18 é 18 raiz de 2 e assim por diante. Ou seja, a gente fez uma propriedade ao contrário da distributiva. Beleza. Agora, o que a gente consegue fazer? Como o raiz de 2 está sozinho aqui, está multiplicando e tem outro raiz de 2, aqui a gente corta esse cara, corta esse cara, sobra 1 e 1. E aí, o que sobrou para a gente? Sobrou isso aqui, ó. E igual a... Se é 1 vezes tudo isso aqui, é tudo isso aí. 8 mais 18 mais 40 mais 88. Dividido por 1 é esse número mesmo aqui. Então, é só fazer essa somatória. 8 mais 18 vai dar 26, mais 40 mais 88 vai dar 128. E igual a 26 mais 128 vai dar 154. E 154 já é a letra E que a gente estava em busca. Esse 154 a gente encontra na alternativa C e está resolvida a questão. Vamos lá no gabarito. Letra C, 154. Essa questão envolve os conceitos básicos de matemática básica na parte de potenciação e raiz quadrada. Daria para resolver de outra forma também, mas não tem problema. O jeito que você resolve independe do resultado final, porque tem que dar o resultado final igual para todo mundo. Se você se perde nessa parte de matemática básica, eu volto a falar para você. Dá uma olhada no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, que tem um curso bem legal, que eu tenho certeza que vai desmistificar muita coisa. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo. É só ir anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Ou então dá uma olhada no curso de matemática básica, hein? Não é porque é meu não, mas ele é bom. Ah, vai por mim. Se você gostou da resolução, dá aquele joinha, compartilha com os amigos e bora para a próxima questão dessa prova. Muito obrigado e tchau!